Olá turma, estamos aqui de novo para gravar nossas aulas e hoje a gente vai fazer a aula de hoje, capítulo 5 da língua portuguesa, ok? Vamos ver o que a gente vai ver nesse capítulo. No capítulo 5 a gente tem o gênero textual, regras de jogo e algumas noções dos tempos verbais, certo? Então vamos começar falando sobre as regras de jogo. E o jogo que eu trouxe para a gente conversar sobre ele foi o jogo de dama, que eu acho que todo mundo conhece, né? O jogo de damas tem dois participantes que usam um tabuleiro para jogar, que é aquele tabuleiro que está ali representado. Quantidade de jogadores? Dois, dois jogadores. Peças, são 24 peças, 12 brancas e 12 pretas, como vocês podem ver na imagem. O tabuleiro tem 64 casas claras e escuras. A distribuição das peças é feita com 12 peças de damas e uma cor para cada jogador, ou posicionadas nas casas escuras, ocupando as três linhas mais próximas de cada jogador. Qual o objetivo desse jogo, do jogo de damas? Capturar todas as peças de oponente ou deixá-lo impossibilitado de se mover? E aí vem as regras do jogo. O tabuleiro deve ser posicionado, de modo que a grande diagonal comece para o lado esquerdo de cada jogador. Assim, a primeira casa à esquerda de cada jogador será preta. O jogador que estiver jogando com as peças brancas começa o jogo, podendo dar o primeiro lance. A seguir, os jogadores alternam os jogados até o fim do jogo. Inicia com o jogador com as peças brancas e aí vai alternando cada um. As peças comuns só podem se movimentar para a frente, para uma casa livre, próxima à linha, diagonal da sua casa atual. As damas podem se movimentar em diagonal, para frente e para trás, para qualquer casa livre, desde que o caminho esteja livre. E como é que esse jogo termina? O jogo termina quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou quando ele não puder mais fazer nenhum lance válido. Então nós temos aqui o jogo de damas com todas as instruções e suas regras. Certo? Nesse não vem dizendo a faixa etária, mas alguns vêm dizendo que se for proibido para menores de 3 anos ou acima de 8 anos, ele vem mostrando a faixa etária, que é o que a gente vai ver agora, as características desse gênero. Características do gênero. Que gênero? Do gênero de regras de jogo. Esse gênero tem o objetivo de repassar instruções sobre um determinado jogo, para que as pessoas que desejam jogá-lo possam aprender suas regras e brincar. Mesmo para aquelas pessoas que já sabem, tem aquelas que não sabem, então o que é que elas vão fazer? Usar, ler as regras de jogo para aprender a jogar. Quando a gente não sabe jogar alguma coisa, um jogo novo, a gente vai ler as instruções e as regras. Ele possui o passo a passo, além de outras informações, como a classificação indicativa, que é a faixa etária. O tempo necessário, que vai se gastar ali naquele jogo. E a quantidade de jogadores. Como no jogo de damas, ele mostra que a quantidade de jogadores são dois jogadores por partida. Ele não dá a classificação indicativa e nem o tempo necessário. Mas alguns jogos vêm com essas informações. Geralmente, o manual de regras de jogo termina com a explicação de quando o jogo acaba e no que o jogador deve fazer para vencer. Que é o que ele diz aqui. O jogo termina quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou quando este não puder mais fazer nenhum lance, válido. Isso aí é a parte final que ele diz aqui. Termina com a explicação de quando o jogo acaba. Essa é a explicação. Certo? Isso foi um breve resumo sobre o gênero de regras de jogo. E aí vocês vão dar uma pausa para realizar as atividades das páginas 108 a 105, que é sobre regras de jogo. Certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Depois que vocês terminarem a atividade, vocês voltam. Certo? Bom, demos a nossa pausa e agora a gente vai falar sobre as variações de verbo. Mas para saber as variações, a gente vai saber o quê? O que é um verbo? Relembrar, né? Porque eu sei que vocês já sabem. A gente vai só relembrar. E o que é verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, aquilo que a pessoa faz, estado ou fenômeno da natureza. E eles variam quanto a forma para indicar o tempo, que é o tempo. Se está no passado, no presente ou no futuro. A pessoa que está falando. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E o número, que é o quê? Singular e plural. Certo? E daí a gente vai falar sobre os tempos verbais. O verbo, ele apresenta a flexão temporal para indicar em que momento ocorreram as ações. Os fatos. São três os principais tempos verbais. Que é o passado ou o pretérito, né? O presente e o futuro. Passado ou pretérito. Indica um fato anterior ao momento que se fala. Exemplo. Eu distribuí as tarefas. O verbo aqui. Distribuir. E ele está no passado. Porque já ocorreu a ação, né? Indica um fato anterior ao momento que se fala. Então, ele já aconteceu. Presente. Indica um fato que ocorre no momento em que se fala. Exemplo. Eu distribuo as tarefas. É uma ação que está sendo realizada no momento que se está falando. E no futuro. Indica um fato que ocorrerá após o momento em que se fala. Exemplo. Eu distribuirei as tarefas. Então, passado. Aconteceu. Já aconteceu. Presente. Está acontecendo no momento que se fala. Qual e futuro acontecerá posteriormente. Ok? E ele também pode variar em pessoa e número. Professora, o que é isso? Vamos ver agora. Pessoa. Indica as três pessoas relacionadas ao discurso. Representadas tanto no modo singular. Quanto no modo plural. Primeira pessoa, que é quem? Quem fala. Certo? Primeira pessoa. Eu. Segunda pessoa. Com quem se fala. Ok? E terceira pessoa. De quem se fala. E o número. Representa a forma pela qual o verbo se refere a essas pessoas gramaticais. Se é no singular ou no plural. Então, ele traz aqui. Primeira pessoa. Eu. Eu gosto de estudar. Certo? Segunda pessoa. Tu andas depressa. Terceira pessoa. Ele é muito gentil. Isso no singular. No plural. Primeira pessoa. Nós chegamos cedo. Segunda pessoa. Vós estáis com pressa. Terceira pessoa. Eles são educados. Então, eles variam em primeira pessoa. Que é quem fala. Segunda pessoa. Com quem se fala. E terceira pessoa. De quem se fala. E pode variar no singular e no plural. Ok? Então, a gente tem os modos de verbo. Eu coloquei aqui indicativo e imperativo. Mas tem outros modos de verbo que vocês vão ver posteriormente. Modo indicativo. Ele é usado quando se quer indicar certeza sobre uma ação realizada. E o imperativo. Ele indica ordem. Pedido, conselho, exigência e apelo. O verbo no modo imperativo. Ele pode ocorrer no modo afirmativo ou no modo negativo. Então, observe a diferença. O indicativo é usado quando quer indicar certeza sobre alguma coisa. E o imperativo é como se ele fizesse um pedido. Desse uma ordem. Tipo, quando a sua mãe diz assim. Lucas, forre a sua cama. Ela está falando no modo imperativo. Que ela está mandando você fazer uma ação. Que é forrar a sua cama. Deu para entender? Então, ele tem um exemplo no modo afirmativo e no modo negativo. Por exemplo, lave as mãos antes de comer. Está afirmando, né? Lave as mãos antes de comer. No imperativo. E no negativo. Não coma sem lavar as mãos. Está dando uma ordem, né? Está dizendo, não coma. É uma instrução. Não coma antes de lavar as mãos. Ok? Pronto. Vocês vão dar uma pausa. Respondendo as atividades de a página 116 e 124. Certo? Se foi muito rápido, volta e escuta a explicação de novo. Certo? E essa aula a gente acabou por aqui. Tá bom? No nosso próximo encontro, a gente vai ter a aula 3 do capítulo 5 com o restinho do capítulo. Ok? Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.